Música Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra E nem igual a ninguém Estanda que tanta gente estenda Se é que sente Qual é a indiferença Música Há tantas ruas e nenhuma é igual a ninguém Estanda que tanta gente Se é que sente embora Todos iguais, todos iguais Mas um mais iguais que os outros Todos iguais, todos iguais Mas um mais iguais que os outros Todos iguais, todos iguais Vamos passear depois do dia ontem Vamos dançar no cemitério Que autonome esconder as cores Que nascerem o asfalto Vamos dançar no mundo E nem pode faltar E vamos dançar no mundo Que é certo Vamos dançar no mundo Com o negro que vive O carro da casa Não abre o fantasma Vamos dançar no mundo Que é certo Vamos dançar no mundo Que é certo Mas não dá Vamos dançar no mundo Que é certo Vamos dançar no mundo Que é certo Que é certo Não dá São apenas de uns primeiros que serão Teu meningрон o recorte de ? Tem natação do contexto que há prevenir Malala 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 A gente aumenta A gente aumenta A gente aumenta Se faltar o tempo a gente aumenta Se faltar o tempo a gente aumenta Pensar que nada Todos somos modentes Ai, ai, ai Aman a todos Olha só, que fino a partir Vamos lá. 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 Vamos lá.